Eu sou o Rangel, sou da Aquila Joias, a gente tem um atacado de Joias em Prata 925. Então nós começamos com a Sabrina quando nós, bem pequenininho, quando a gente começou lá na garagem da casa do meu pai, nós fazíamos cinco pedidos e desses cinco pedidos a gente passou por uma escala aí de 20, de 30, de 40, de 50. Hoje a gente produz mais de 300 pedidos por mês. Então isso tudo foi através de conhecimento, não foi mágica, não foi momento, mas foi aplicando técnicas que a Sabrina entrega. Então isso tudo fez total diferença para que hoje a gente tivesse saído de uma garagem para uma sala de 220 metros quadrados, onde a gente pudesse contratar pessoas para trabalhar, onde a gente começa a gerar renda para uma nação, onde a gente começa a gerar renda também para as pessoas que estão ali na comunidade. e hoje a gente começa a gerar renda também para as pessoas que estão ali, onde a gente começa a gerar renda também para os outros, onde a gente passa a gerar renda também para as pessoas que estão ali.